Senhor Deus, eu salve os irmãos para a sinta parte do Senhor. Amém! Eu vou sair aqui para o Salmo 91, no versículo 1, versículo 2, para os irmãos de editar. Diz assim, aquele que habita no esconderijo do autismo, a sua dor de potência descansará. Direito do Senhor é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e o meu confiado. Amém? Glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Só ele é bem, toda a morte, toda a morte. Glória a Jesus, santo e santa, é o teu nome. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, glória. Santo, santo e santa, é o teu nome. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus, santo e santa, é o teu nome. Deus, santo e santa, é o teu nome. Glória a Deus. Glória a Deus. O que se perde, perda. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E você não vive só. Você é o vaso de amor. Glória a Deus. 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 Isso eu já sei de vós Você é vaso de valor Você precisa acreditar Que quem é filho é eterno E quem nascer é governar Deus usa a claridade feio Esse tempo vai passar Uma letra e isso é de orar Ele é que eu me perguntei E se você quiser pra mim Se já foi tarde, se já foi tarde E por enquanto está assim Jogar aos canos encoçados Eu preciso insistir E vou te ensinar E vou te ensinar Você é vaso de valor Você é alguém No coração de Deus Você é vaso de valor Você é vaso de valor Você é vaso de valor E quem nascer é que eu me perguntei Você é vaso de valor 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 E por enquanto E por enquanto está assim Você é vaso de valor E por enquanto está assim Você é vaso de valor E por enquanto está assim Você é vaso de valor E por enquanto está assim No coração de Deus E por enquanto está assim No coração de Deus Você é vaso de vontade Agradeço a poder dar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós estamos orando, viram o nosso pastor, fazer a mensagem do Senhor. Receber o céu do Senhor, passando a prazer. Nós estamos orando, que a gente teve a fortes a dois, mais dias virão. A maior oportunidade é que você está aqui. A maior oportunidade é que você está aqui adorando e exaltando, porque você é especial. Eu não vou lindar o que eu estou fazendo com você. Vamos receber o céu do Senhor, dê esta noite com a palma para o Jesus. Salve a Deus, pastor. Amém? Levanta as mãos para o céu, amém. Pastor, vou orar pelo pastor João. Ele vai trazer uma palavra da paz de Deus para nós. Vamos orar. Glorificado o nome do Pai, glorificado o nome do Filho, e glorificado o nome do Espírito Santo de Deus. Pai Santo e Pai de misericórdia, eu vou te graças a Deus mais uma vez, por esta rica oportunidade, que nós se encontrar na Tua casa, Pai. Todos aqui estão reunidos, para Te agradar, para Te louvar, para Te agradecer. Pai, aqui está o Teu servo, que vai trazer a palavra, Pai. e nós botamos Ele nas Tuas mãos, Pai, para que o Senhor use Ele, como tem usado, hoje, amanhã, e depois, e eternamente, e uma grande salva de palma para Jesus. Amém. Pai de Senhor, aplausos e planos. Amém. O povo a Deus, pra Deus, no Jornal, vai estar aqui pra, a segunda vez, né, só é pouco que, nós, acostumamos, sempre, somos gente, né, mas, é um prazer, deixar aqui, nos atletas, junto com o nosso amado, pastor, álvaro, né, No sétimo dia No sétimo momento dessa campanha Onde nós cremos que Deus Já fez milagre Na vida dos irmãos Louvado seja Deus Segundo as reis Capítulo número 5 É o tema da campanha Louvado seja Deus Eu vou ler aqui o verso 9 E o verso O verso 9 e o verso 10 E o verso 11 O verso 9, 10 e o 11 Depois eu vou estar louvando a Deus E entrando na palma Ele diz assim a palavra de Deus Segunda vez 5, verso 9, 10 e 11 Veio pois Mamã Com seus cavalos E com seu carro E parou a porta Da casa de Eliseu Então Eliseu Mandou um mensageiro Dizendo Maai Lava-te sete vezes No Jordão E a tua carne Te tornará E ficará purificada Porém Mamã muito Se indignou Se indignou E se foi dizendo Eis que eu dizia Comigo certamente Ele sairá Possear Que é em pé E invocará O nome do Senhor Seu Deus E passará Sua mão Sobre o lugar Que restaurará O leproso Amém? Podemos assentar Eu quero louvar Eu quero louvar O vestido Que seja Para um Alas Do nome De Jesus Amém Aleluia 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 Ó Senhor, te louvarei Pois meu corpo é a minha vida E nunca me Glória a Deus Posso ouvir a tua graça É mais doce do que o meu Afei que te ameaça E me leva até o céu Ó Senhor, ó Senhor Já que fogo e terremoto Vendo um monte de paz É mais doce do que o nosso O Senhor, no teu tom, ó Altíssimo, não há retorno, nem volta, que se mexe em diante da tua voz. Não há doença, nem julga, que se mexe em diante da tua voz, que a liberdade se acalma. O Senhor, no teu tom, ó Altíssimo, não há retorno, nem volta, que se mexe em diante da tua voz, que se mexe em diante da tua voz. Aleluia! Deus seja louvado, né? É o que tem que falar, e nós não vamos continuar adorando a Deus, né? Toda honra, toda glória, seja dada ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louva a Deus por essa oportunidade, que o Senhor tem nos dado, tem nos concedido, e estamos aqui juntamente com os irmãos. Eu não vou tomar muito tempo, deve ser entregue as minhas palavras, mas nós temos aqui um tema, um tema muito maravilhoso, onde fala a respeito de um homem chamado Laman. Um homem que estava enfermo de uma doença incurável, né? Uma doença da época incurável. Ele não tinha cura, não tinha solução, não tinha saída. Mas a Bíblia diz, irmãos, que, por meio de Israel, sempre esteve em meio de guerra, né? E levaram uma das filhas de Israel como prisioneira. E essa moça foi trabalhar na casa, justamente, na casa de Laman. Eu quero dizer para os irmãos que, muitas das vezes, há coisas que acontecem na vida do crente, na vida do crente, não é nada por acaso. Às vezes, isso aconteceu, foi por acaso. Nada acontece por acaso. Deus tem um propósito. Aleluia! Glória a Deus! Às vezes, você não entende agora. Às vezes, você não está compreendendo agora. Às vezes, você não está ainda acordado para ver o que vai acontecer na sua vida. Mas Deus tem projeto, irmãos, na nossa vida que não é hoje. Mas é amanhã. Deus descreve a nossa história, não é para hoje, é para amanhã. O futuro não é nosso, é de Deus. Deus nos leva a lugares que nós não imaginamos. A própria Bíblia, irmãos, ela precisa. Que o Senhor diz, olha, o meu caminho não são o vosso caminho. O meus pensamentos também não são o vosso pensamento. Os meus caminhos são mais altos do que o vosso caminho e os meus pensamentos mais altos do que o vosso pensamento. Então, veja uma coisa. Por que Namã estava doente? E por que aquela pessoa falou para Namã? Algo, Deus tinha que revelar para Namã aquilo que ele não conhecia em Israel. Existe um segredo dentro da igreja que o mundo aí fora ainda não conhece. É necessário que o mundo conheça que em nós há um Espírito de Deus na nossa vida. Aleluia! Então, é necessário nós darmos lugar e espaço para Deus usar nossa vida de uma maneira diferente. Deus nos leva de um lado, Deus nos leva de outro, porque Deus tem para si um propósito. Aleluia! Então, a Bíblia diz aqui, irmãos, que Namã se indignou. Quantos hoje, nos últimos dias, já estamos vivendo cristão que estão indignados. Mas, por que Ele e eu não? Por que Ele e eu não? Por que aconteceu como Ele não acontece comigo? Tem muitas pessoas que às vezes ficam indagando, perguntando ao Senhor. Por que com Ele e comigo não? E muitas das vezes nós não entendemos o projeto de Deus na nossa vida. É necessário que nós entramos em um caminho. É necessário que nós entramos em um deserto. Diferente do deserto do nosso vizinho, do nosso irmão, do nosso parenteiro. Porque Deus quer um tratado como diferente. O projeto de Deus na minha vida e na tua vida é diferente. Aleluia! É diferente o nosso caminho. Quando as pessoas entram na igreja imaginando. Ah, fulano lá fora não conseguiu. Tu acha que eu vou conseguir? Eu digo para você nesta noite. Concebe, porque o sangue de Jesus tem poder. E Ele dera o caminho e a corredora dele é o outro. Aleluia! Samos diferentes. Por que, irmãos? Por que? Por que, irmãos? Eu vou falar uma palavra para os irmãos. Entenda bem uma coisa. O índio, o índio, para ter algo rápido, tem que descer lá na macumba, fazer isso, fazer aquilo, feitiço, feitiçaria. E inventar todo tipo de moda, quebra tudo, faz tudo, faz todo tipo de barato. O crente é descer na madrugada, tem que descer na madrugada, tem que descer em porta-lumbre, não é o que diz? Aleluia! Para dar vitória aos seus filhos. Aleluia! O salmista da ministra, o salmista da ministra, tem que descer na madrugada, tem que descer na madrugada, tem que descer na madrugada, tem que descer na madrugada. Aleluia! Eu sinto nesta noite aqui para ouvir o nome de Deus e Deus está falando com você. Eu, nunca, Deus nunca te deixou, nem esse mundo. Eita, vai continuar. Aleluia! Ele vai continuar. Diz o Senhor na sua vida nesta noite. Ele vai continuar. A vida importa para a sua vida. E essa noite, vai continuar, a vida importa. Aleluia! Se no mundo não tem, em Israel tem. Se no mundo não tem, em Jerusalém tem. Aleluia! O profeta, Deus, ele dizia, Deus, manda-se chamar e eles vão ver que existe profeta em Israel. Aleluia! Tem alguém lá fora que está quebrando tudo. É endemoniado, ninguém consegue se curar. Manda-se vir para cá. Traz bem ele. Não existe derrúneo que não seja reprimido e destruído. É o Senhor em Jerusalém. Aleluia! Não existe casamento destruído e Deus não restaura e o restitui. Não existe. Não existe. Não existe. Não existe. Irmãos, Deus tem um propósito para a tua vida nesta vez. Aleluia! Deus está abrigado. E Deus ficou mudado nessa... No meu coração, essa palavra, irmãos. Deus não faz nada por acaso. Tem que acontecer alguma coisa. Aleluia! Você lembra da rainha Esté? Quem era a rainha Esté? Quem era a rainha Esté? Mas não tinha uma rainha bonita na do rei. Ah, o que aconteceu com ela? Foi embora. Quem entrou no lugar? Esté. Mas por que Esté? Porque Deus já tinha um projeto na frente. O inimigo estava fazendo projeto no inferno. Deus já estava projetando para destruir o projeto do diabo. É assim que ele vai fazer na tua vida. Pode se levantar, mas se levanta para cair. Porque Deus vai te dar glória. Aleluia! Aleluia! Às vezes a pessoa diz assim. Ah, é simples. Eu vou para a igreja, o pastor ora e acontece nada. Não é assim. Não é assim. O casamento não é feito de dia para a noite. Não é assim. Primeiro tem que conhecer a moça. A moça conheceu o rapaz. Você entrou na igreja para conhecer Jesus. Jesus está aqui para conhecer você e você conheceu ele. Tem um capítulo lá com ele nessa noite. E eu fico na moça. Você vai conhecer que ele é fiel na sua palavra. Eleluia! Eleluia! Ele serve o que ele fez na tua vida até hoje. Se faltou alguma coisa, fale com ele. O senhor faltou. O que ele faltou? Porque hoje ele está aqui para completar as casas. Não! Ele falou. Para o nome do seu nome. E a Bíblia diz que o profeta diz. Vai! Segundo a minha palavra. Vai! Mergulha lá sete vezes. Sete vezes, irmãos. É propósito. É desafio. Existe crente que não consegue fazer desafio. Não! Vem o primeiro dia. Vem o segundo dia. No terceiro vai fazer nada. Não dá, não. É louco. Vai! Lá só tem dois crentes. Aquela outra parece que não vai. Eu não sei o que está acontecendo. Pastor parece que está bem desanimado. Os irmãos... Não, 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 não. Não tem nada desanimado. A obra de Deus ainda vai prosseguir. Em nome de Deus. Aleluia! Ela vai prosseguir. Tem mais fé. Logo que seja dado o nome do Senhor. Amigo, se eu tiver dois aqui reunidos, estarei no meio. Amém, Jesus Cristo. A obra de Deus não vai parar. Então, irmão, é continuar. A Bíblia diz que não foi indignado. Ficou indignado. Mas... Mas, rapaz, simplesmente... Eu tenho que ir naquela igrejinha. Eu tenho que ir naquela igrejinha. Ficou indignado. Está de impacto ou sim. Mas, assim, é... É... Pacto humana informado. E quem foi que disse que teologia é poderismo? Quem foi que disse que teologia é poderismo? Irmãos, a Bíblia diz que o apóstolo disse, irmãos, Cresça primeiro na graça e também no conhecimento. Não é conhecimento e conhecimento. É graça. 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 É graça. É graça. É um sonho. É um sonho que faz a diferença. Aleluia. Aleluia. Eita. Eita, gronha. Você vê o pregador, eu não vi. Eu sou de arroba usado, eu estudei, eu vi o diploma, eu disse aqui. Eu tenho uma leva, não sei o que é que está com a leva. Eu vou pegar as braças, eu vou dar para o leva. A braça, só uma leva. Ah, eu não tenho tempo de prova não. É óbvio. Olha lá. Eu quero um sonho, eu quero um sonho. E a Deus é virtude. E sabe que Deus? Na nossa vida. Tem que ter um sonho. Tem que ter um sonho. A Bíblia diz que a igreja primitiva tinha diferença lá. A sombra de pão morava. O liso de pão morava. A Bíblia diz que nós poderia colocar a atenção no inferno. Isso teria curado. E hoje? Os crentes do medo de demônio. Não. Pode vir lebroso. Pode vir demoniado. Pode vir quebrado tudo. Só que é para a terra e fora. Para dentro não quer nada mais. Por quê? Porque aqui tem o chão de Deus. Aqui tem o chão de Deus. Aleluia. Eu tenho pegado em mãos um Jesus que cura. Um Jesus que ressuscita. Eu não era batizado com o Espírito Santo. Mas aí eu estou pregado. Ele batizado com o Espírito Santo. Ele não batizou. Renova o creme do velho. Faz um creme do outro. Está vazio, ele enche. Está pegado, ele cruzeu. Por quê? Porque hoje nós estamos, sabe onde? Na oraria de Deus. E quem mece na oraria tem novidade na sua vida hoje. Aleluia. E agora eu tenho que dizer, então. Na nossa dignidade. Mas na minha cidade, na minha cidade, tem vários rios, pôr, água cristalina. E o camarada vai me mandar uma água, uma renda da PDP. Aleluia. Glória. Uma água que leva em junho, é assim. Às vezes até que não está ali nada. Eu tenho que ir lá. Está lá? Tem que ir lá? Está lá. Glória de Deus. Deus ordenou que tem que ser lá. Glória. Não. O senhor, será que eu não posso morar lá no centro de Recife? Não. É na favela. Sabe, senhor? Não posso ir no ramadulir. Não, na beira de praia, não. É beira da favela. Tem que ir para a favela. O senhor, será que eu não posso morar lá no centro de Recife? Porque depois da pregação já me dá por pé, acabou? Não. É aqueles que estão sofrendo lá. No estado. Na matruna. No sofrimento. Na luta. Na peleja. Aquele que só fala, pastor, ora por mim que estou na luta. Aquele que só fala pra você, pastor, ora por mim que a peleja é grande. É isso que Deus quer nos levar. Da, 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 da. É isso que Deus quer nos levar. É isso que Deus quer nos levar. Pega um passagem pra cá, vai com os Estados Unidos, vai pra Nova Iorque, vai por lugar pra ir no Rio de Janeiro. Missão, começa a nos falar. Aleluia, começa a nos falar. Jesus nos chamou pra fazer algo. E vamos fazer. A Bíblia diz que Eliseu não se preocupou Porque sabia que Deus tinha reserva Para aqueles que vinham procurar ele Então, nessa noite tem uma reserva na sua vida Aleluia! Aleluia! A Bíblia diz que Deus não faz nada Com muito Não, Deus só faz com o povo Como é? Deus só faz com o povo, não é? Quanto é que Deus manda Elias? Não, não, não Para uma casa de uma viúva Que não tinha nada Nada Um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite E então, irmãos Um escapatinho de pau Fazia o fogo Fazia um bolírio Corria ele, ela e o filho dela E depois ia morrer Aleluia! Ela é reserva e chegou a providência Amém! Chegou a providência O que você faz na sua vida? Ah, estou preocupado com isso, com aquilo, com aquilo Mas o que você faz na sua vida? Hoje chegou a providência Aleluia! A glória! A glória não vai se abrir, vai se cantarar na sua vida É o Deus da providência É aquele que eu não tenho? Ele vai multiplicar Aleluia! Então, eu creio nessa noite O milagre de Marmão Foi o propósito Ele acreditou Mesmo com a indignação Ele foi E dizendo Eu vou lá Vou lá Aleluia! A glória! A glória! A glória do mesmo jeito Deu o seguro Eu acredito que ele disse Eu acho que o Deus desistiu Deu o terceiro Mas não, eu venho dizendo Não, meu pai Se ele mandou Ele não mandou? Então faça Faça o que ele mandou Amém! Tem muita gente na igreja Que às vezes quer desistir Bateu lá no fundo E você não está lá na igreja O que ele está desistindo? Ah, não dá Não dá O que ele disse para você? Ah, o irmão disse Não, mas E Jesus falou o quê? É isso que eu podia ir Então vá Amém! Glória! Vai! Continue! É! Eu quero abrir um trabalho Para mudar Se assim Não tenho condições financeiras Não tenho condições financeiras Não tem Por que você não tem? É você do é Aquilo que serve o Deus Ao Cristo É a obra do que ele quer Então não se preocupe Continua olhando Aléluia! Aléluia! Continua olhando Deus vai abrir Deus abre porta Onde não existe porta Aléluia! 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 Existe onde A obra de Deus Que vão errar Que às vezes diz assim O pastor Zé Natal Eu quero que você em vez Vai prosperar Eu quero que você tem Deixe que eu era prosperado Que eu irmão Putado em vez No tudo O que ele tem Não tem nada Aléluia! Ó homem raro Deus abre porta Almeida não existe Amém! Deus vai trazer Ele fora Para abençoar Sua obra Mas se ela não Não vai Fará Amém! Glória! Vai mostrar para muitos Que Ele ainda Deus está no controle Da situação As pessoas viram e olhando essa pandemia e dizendo Eita, cadê Deus? Cadê Deus? Cadê Deus? Cadê Deus? Deus estava se dizendo, meditando, não murmurando, mas meditando e imaginando Eu disse, Senhor, realmente, realmente, Senhor O Senhor está sentado no seu trono e não tem cidadão nenhum Que tire o seu trono e segue o seu trono O Senhor ainda continuou, é, aleluia Aleluia! Saga nação, rica na geração E ele ainda continuou sendo Deus É, aleluia O inimigo está preparando-se lá para a igreja Deus está preparando vitória maior Amém, glória a Deus Quando o inimigo dizia assim Estou ganho, já disse, você pode estar ganhando Contigo, mas para a igreja não É, glória a Deus A igreja se dá uma batata Não abrir e fechar o olho Nossa, é Deus, aleluia empatado Para a igreja sinestral Se prepara Se prepara Seve mergulhos, hoje foi o último Você insistiu No século Você vai dizer, ó pastor O século mergulho até agora não vir nada E nem vai ver Se você não tiver uma possibilidade de credibilidade Você não vai ver Mas se você crer nessa noite Você vai ver agora O que não tinha acontecido Vai acontecer na sua vida Coração e conhecido O Senhor vai transformar da tua vida Deus vai transformar dentro do teu lar Você vai ver A mudança que Deus vai fazer Dentro do teu lar A letra vai sair A letra vai sair Ele vai ter O Espírito do Deus que está no outro Ele é o Senhor E ainda por a letra Mas quando existe a letra